Rosineide coloca aqui, professor, estou no sétimo semestre de pedagogia e tenho o TCC para entregar dia 20. Estou desenvolvendo o trabalho baseada nos métodos de Maria Montessori. Hoje é dia 11, você tem até dia 20, que é quinta-feira da semana que vem, e aí eu lhe digo, boa sorte. Ah, tem mais um complemento da pergunta aí embaixo, depois da Dina. Cadê? Como desenvolver a fundamentação teórica? É, seu prazo é curto, né? Você está sabendo disso. Semana passada a gente já falou sobre essa questão do prazo. Agora, como desenvolver essa fundamentação teórica? A primeira coisa é o seguinte, você já deve ter separado os seus capítulos. Então, você tem lá o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o que você vai tratar em cada um desses capítulos. A partir do momento que você fez a pesquisa sobre a fundamentação teórica, a partir do momento que você já selecionou os trabalhos que vão lhe dar suporte para a fundamentação teórica, você vai fazer a seleção dos trechos que mais lhe chamam atenção para os capítulos que você vai escrever, e aí você vai selecionar aqueles trechos e reescrevê-los através de paráfrases. Você vai contar o que os diferentes autores tratam sobre aquele assunto específico que você está tratando no capítulo. Tem autores que vão te ajudar no capítulo 1 e 3. Tem autores que só vão te ajudar no capítulo 2. Tem autores que vão te ajudar no capítulo 2 e 3. Aí você precisa fazer essa seleção para depois você reescrever de acordo com os capítulos que você selecionou. Agora, isso que a gente está falando, deixa eu até colocar aqui para não... Uma maneira interessante, fora o nosso trabalho, que compartilha a tela, você precisa organizar o raciocínio. Você não tem tempo para dar um tiro errado agora. Por exemplo, o que você vai desenvolver? O professor Livão falou, tema e o que vai em cada. Então, você tem que ter em ordem já. Antes de escrever, é legal você saber o que você vai escrever. Senão, você vai ler à toa. Você não pode se dar o luxo de perder tempo e ler algo à toa agora. É, uma coisa que eu sempre falo, e eu falei hoje, numa orientação que eu tive à tarde, é que a gente precisa aplicar o princípio de Jack. Qual é o princípio de Jack? Vamos por partes. Uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu vou pesquisar. Depois eu vou selecionar as informações. Depois eu vou escrever. Uma coisa diferente da outra. Não faça pesquisa, seleção e escrita ao mesmo tempo. Porque você só vai se angustiar. Você só vai ter mais coisas para fazer. Você só vai se perder nas ideias. Uma coisa de cada vez. E isso a gente ensina muito bem no que a gente chama de módulo ninja. O módulo ninja é aqui o quinto módulo do TCC agora vai. No módulo ninja, você vai aprender o que é, como você pesquisar de uma forma muito mais rápida. Como você selecionar o seu tema, o seu problema, a delimitação do tema, como você escrever o objetivo, a justificativa. E aqui está a cereja do bolo. Que é como você usar o seu tempo para pesquisar, selecionar os conteúdos e escrever. Ele está em três aulas separadas, não é à toa. É porque você vai assistir uma aula e vai aplicar. Vai assistir a outra aula e vai aplicar. Vai assistir a outra aula e vai aplicar. E como um passe de mágica, estará pronto. Por quê? Porque a gente apresenta o método. O método que funciona para você fazer o seu TCC em pouco tempo. Para você fazer o seu TCC de forma assertiva, sem ficar atirando para tudo e qualquer lado. Professor, gostei demais. Como que eu faço para contratar? TCC agora vai ponto com ponto BR. E aí você vai fazer o seu trabalho. Você vai acompanhar essas aulas aqui do módulo ninja. Você vai apresentar para mim ou para o professor Fábio. Nós vamos fazer a leitura e a devolução. Aliás, só aproveitando o gancho, em relação às orientações. Dá uma olhada aqui. Isso daqui são vídeos com orientações. Seja por chamada de vídeo ou seja orientações que nós fazemos do seu trabalho. O seu trabalho também é devolvido não só no formato de texto, como também no formato de vídeo. Você pode assistir aonde você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Olha a quantidade de orientações e leituras que nós temos aqui. Isso nós fazemos para cada um dos nossos alunos. Então, se você precisar de orientação, se você está perdido, você está perdida, você tem um prazo, você não sabe o que fazer, você está completamente estarecido com essa quantidade de informações, tccagoravai.com.br e nós vamos fazer de tudo para orientar o seu trabalho.